Estou aqui na praça, na chegada de Ataleia, mostrando aqui pra vocês aqui a pracinha. E vou filmar mais alguma coisa aqui na cidade mostrando pra vocês. Vou dar um giro aqui na câmera aqui. Aqui está feita o laticínio também. Deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Sou aqui em outra praça aqui na cidade de Ataleia. Não sei nem o nome. Então, giro aqui pra vocês aqui. Agora estou aqui na praça central na cidade de Ataleia. Na praça da Matriz, vocês podem ver que a igreja Matriz e Ataleia está aqui na frente. Eu vou dar um giro aqui com a câmera pra direita e esquerda e depois eu vou entrar lá na praça. Aqui está a rua ao lado da igreja. E vou virar agora pra outro lado, pra direita. E essa outra rua, vou dar uma chegada ali também. E aí E aí E aí E aí E aí Mais um pouco da cidade de Ataleia Minas Gerais para você Minas Gerais para você Essa é a cidade Ataleia, Minas Gerais Minas Gerais para você Aqui à frente está o campo de futebol Só que está fechado Não tem como eu gravar mesmo aqui com vocês Minas Gerais para você 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 Legenda Adriana Zanotto